Prontos para o Kderivierz, habitantes da cidade ucraniana de Mariupol formaram uma corrente humana. Fiéis ao princípio de que a união faz a força, concentraram-se numa estrada para fazer frente a um ataque iminente de supratistas pró-russos. Na quarta-feira, a cidade vizinha de Novoazovsk caiu nas mãos dos rebeldes, mas em Mariupol há resistência à palavra de ordem entre os cerca de meio milhão de habitantes que recusaram fugir. Formámos uma corrente humana para mostrar a todo o mundo, e a Putin em particular, que não vamos desistir da nossa cidade. Se quer vir para Mariupol, terá de matar pessoas inocentes, mulheres e crianças. Os que ficam deitam mãos à obra juntamente com soldados para proteger a cidade. Este sábado cavaram-se trincheiras e construíram-se barricadas. Os combates têm-se intensificado em áreas próximas da cidade de Ilovaizk e mais a sul na costa do mar de Azov.